Uma importante via de acesso à Aracatuba vai ser duplicada graças a uma parceria público-privada entre a prefeitura e uma construtora da cidade. A duplicação promete resolver um antigo problema na entrada do município. Não são poucos os problemas nesta que é uma das principais vias de acesso à Aracatuba. Quem usa a Eteovino Pereira dos Santos na zona norte da cidade todos os dias reclama. É muito perigoso aqui, uma única aqui. Tem acidente demais aqui. Mas essa situação deve mudar. A prefeitura acaba de anunciar a duplicação da via de acesso à cidade. A obra vai ser uma parceria público-privada. O terreno foi doado por uma empresa que tem interesse no desenvolvimento da região. A gente entende que a região precisa de desenvolvimento. Isso traz muita mobilidade urbana para a região norte aqui de Aracatuba. Isso vem trazer muito desenvolvimento, geração de emprego principalmente. Porque com todo esse desenvolvimento que será feito nessa região, precisa-se de pessoas para trabalhar. O comércio precisa crescer para essa região. A área doada está avaliada em 326 mil reais, de acordo com a prefeitura. O terreno começa nas margens da rodovia Elezer Montenegro Magalhães e vai até o entroncamento das avenidas José Ferreira Batista e Prestes Maia. A empresa doadora ainda possui uma área de quase 570 mil metros quadrados na região. E tem na zona norte seu principal projeto de expansão. Vamos fortalecer o corredor comercial da Prestes Maia e o corredor comercial da Rua do Fico. Que na verdade já é um corredor forte, mas ele vai se estender até José Ferreira Batista. Então vai consolidar esses dois corredores. A facilidade do acesso ao aeroporto, o principal aeroporto da nossa região aqui, e o acesso ao principal shopping. Muita gente vai poder fazer esse acesso por fora da cidade, até aliviando o trânsito no entorno da cidade. Em contrapartida, a prefeitura de Aracatuba deve subsidiar a instalação de novos empreendimentos da empresa doadora por meio de descontos em impostos e taxas municipais. O secretário de desenvolvimento garante que a parceria é positiva para a cidade. São sete condomínios aí, desde projeto, aprovação e construção horizontais. São três de alto padrão e quatro de médio padrão. Você contabiliza aí 2.500 futuras moradias aí. Se você for uma média de quatro famílias por moradia, estamos falando aí em 10 mil, para a população de 10 mil pessoas aqui na zona norte.